Atoacmã, sofrimento, comunidade, neveu uma, nossa sangue, tem estragos, hoje em inundação, deveu acontecer e é domingo finalizando, e é tempo para o governo, lheu-se secretário, Estado de Proteção Civil, se apoia material de construção para a vítima cirera. Secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim José Guzmão Atetem, lhe dá uma equipa, secretário de Estado de Proteção Civil, Serviço Mutu Cultural Local, ou lhe ralho levantamento dados. Total, este grupo para ver a tumba, é fute-lhe dados-lhe. Baseia, dados-lhe pedidos, que nós fute-lhe, que nós temos a solução, e que nós temos o apoio da emergência da Lida, para nós, e também a comunidade de cirera. Depois de o apoio da comunidade de cirera, nós temos o apoio da turma e apoio da recuperação. Nós temos o grupo, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde e a saúde, para estragos, e um estrangeiro. E a terceira critério que a produção civil é para que ela for ajuda para a recuperação minha, para o mundo do mestrado, é tipo todo. O mundo tem que ser atalado, 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 atalado. A gente tem que ser apoio à recuperação, a material de construção para a vitória da minha vitória, tem que ser uma atalada. A gente tem que ser atalado, e a terceira critério que a gente tem que ser atalado. Joaquin José Guzmao most informa, Goberno se coordena muito com autoridade local no Polícia Unida de Maritima, atum bocotir matei isim de Besidauketang. A gente tem que ver com a operação de recuperação de Filipe Filipe Mati Ising. A gente tem que ver com a informação que a gente tem que ver com a operação de Filipe Mati Ising. A gente tem que ver com a operação de Filipe Mati Ising. A gente tem que ver com a operação de Filipe Mati Ising Baim. Teng Rasi Kodifohahan by the PSira, Abraham Rall, Jacinto Fuka, Jemen.